Fala aí galerinha, estou passando aqui pra pedir um favor pra vocês. Eu tenho um segundo canal e gostaria que vocês me dessem uma força nele. Estarei deixando o link do canal na descrição e na tela final do vídeo. E também vou deixar o link do último vídeo que eu postei lá hoje. Conto com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.